Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você está procurando uma forma de ganhar uma renda extra ou já ouviu falar sobre o WhatsAppix, então você está no lugar certo Hoje eu quero falar com vocês sobre o WhatsAppix que tem feito bastante sucesso nos últimos dias mas será que ele realmente está pagando? Então vamos descobrir agora, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muitíssimo importante para passar para você que está pensando em usar o WhatsAppix e não quer cair em mais um desses golpes da internet Bom, antes de conversar com vocês sobre os detalhes do WhatsAppix eu quero falar para vocês uma coisa muito importante que é um alerta que tem muita gente se aproveitando da fama do WhatsAppix e está dando golpes por aí na internet Então fique muito atento, não comprem sites que não sejam o site oficial da empresa do WhatsAppix Então para ajudar vocês eu já deixei aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do WhatsAppix Gente, agora falando sobre o WhatsAppix Quando você clicar no link aqui da descrição você vai ser redirecionado para realizar a compra do aplicativo Vai preencher bem certinho o seu nome, seu e-mail e telefone para você poder ter acesso às avaliações que as empresas vão solicitar diretamente no WhatsApp E dessa forma com as avaliações você vai conseguir fazer dinheiro Então gente, eu iniciei no WhatsAppix tem 4 semanas e eu comecei aí com a meta de 50 reais por dia fazendo aí avaliações por mais ou menos 1 hora e eu já estou em 1.550 reais E é claro pessoal que o seu desempenho, o seu lucro ele vai depender do seu tempo dedicado e da sua disciplina em fazer o processo dar certo Então quanto mais horas do seu dia você passar lá no WhatsAppix respondendo as avaliações que as empresas vão mandar para você mais você vai conseguir monetizar vai depender do seu tempo livre, tá bom? E sobre o uso pessoal, é muito simples Como eu falei, logo após concluir a compra você vai receber o acesso do WhatsAppix lá no seu e-mail, tá bom? Junto com o tutorial, ensinando tudo certinho Só lembre de colocar esse e-mail bem correto E depois disso é tudo tranquilo, é muito auto-explicativo Como eu falei, tem os vídeos explicando para vocês, não tem dificuldade É só seguir todas as instruções que vêm e partir para a ação para poder começar a monetizar de verdade, tá bom? O bacana também é que você pode utilizar o WhatsAppix em qualquer horário em qualquer lugar, basta apenas ter acesso à internet Mas pessoal, também não acha que você vai ficar rico só fazendo avaliações na internet Isso provavelmente não vai acontecer, entende? Meu objetivo aqui é que você encontre uma nova forma de renda extra para poder complementar a sua renda, até mesmo você que está aí sem receber nada E eu falo isso porque tem muita gente na internet vendendo falsas promessas Então tome muito cuidado, beleza? Bom, outro detalhe muito importante do WhatsAppix é que você vai ter uma garantia de 7 dias Ou seja, você vai conseguir utilizar o WhatsAppix E caso você não goste ou veja que o aplicativo só não funciona com você é melhor pedir o reembolso, tá bom? No mais, é isso pessoal Eu espero muito ter ajudado vocês contando um pouco da minha experiência com o WhatsAppix E caso você compre, siga a risca para poder realmente ter bons resultados e poder resgatar o seu dinheiro, fechado? Então é isso Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo nos comentários Ou se você quiser saber literalmente tudo sobre o WhatsAppix Eu já deixei o link do site oficial aqui na descrição Obrigada por ter assistido até aqui Fui!